Neste momento, a palavra com a deputada Lissi Brandão, do PCdoB. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Coronel Telhada, Sras. Deputados, Srs. Deputados, assessores desta Casa, público que nos assiste pela nossa TV Alespe. Sr. Presidente, ontem o Papa Francisco realizou lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, o rito de canonização de Irmã Dulce, que agora passa a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce foi uma das religiosas mais populares do Brasil e a primeira santa brasileira. E a gente está precisando mesmo de proteção, de bênçãos de santas e santos para ver se a gente vive um pouco melhor e em paz. Eu sempre venho a essa tribuna para falar do quanto eu respeito a diversidade, a religiosidade de cada um e de todos, porque é uma coisa muito importante. Eu falo muito das religiões matas africanas, que são o maior alvo de racismo religioso em nosso país, mas eu não posso deixar de registrar esse fato tão importante em relação à Santa Dulce. Pois ela foi uma mulher que operou muitos milagres, respeitava a diversidade do povo da Bahia e do povo do Brasil. Ela respeitava as pessoas e pregava não apenas a solidariedade e o amor, mas principalmente a justiça social. Eu tive a oportunidade de ir a Salvador inúmeras vezes e sei da importância das ações de Irmã Dulce. Ela transformou um galinheiro no maior hospital da Bahia, com mais de mil leitos. Ela foi canonizada um dia após o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças. Acredito que não por acaso, pois ela fez muitas coisas pelas crianças da Bahia e foi um exemplo para a ação de outras pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo. Fez escolas, orfanatos, mudou a vida de muitas crianças abandonadas pela sociedade e pelo Estado. Olhou também pelos idosos, amparou, assistiu àqueles que não tinham mais nada. E, para quem sabe, as portas eram fechadas. A Irmã Dulce, ela recolhia as pessoas. Sua santidade certamente está no tanto que ela teve de humanidade. Eu também quero aproveitar para parabenizar alguns advogados. Aline Andrade, Beto Vasconcelos, Augusto Arruda Botelho, Tiago Rocha, Pierre Paolo Bottini e Théo Dias, que fazem parte do projeto Aliança. O pessoal aí do Partido dos Trabalhadores deve saber exatamente de quem a gente está falando. Foram responsáveis pela conquista da liberdade da Preta Ferreira, da mãe dela, Carmen Silva, e de outras lideranças no movimento de moradia de São Paulo, que estavam presos de forma arbitrária há mais de 100 dias. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá à Preta, à Ednalva também, e falei para elas que a gente tinha que ter fé, que elas tinham que, sabe, ter esperança na ação, na capacidade dos advogados, que certamente elas iriam ter a liberdade e, graças a Deus, isso aconteceu. Nós não podemos permitir a criminalização dos movimentos sociais, que é uma coisa que vem acontecendo aí nos últimos tempos, e também a gente tem que falar sobre a questão da censura, a cultura, censura a cultura. Isso é um horror, porque a gente que pertence à cultura, que sabe exatamente de quanto a sociedade precisa de cultura, precisa de educação, não pode aceitar que haja tanta censura, tanto retrocesso em relação a peças teatrais, em relação à declaração de artistas, em relação a não assinatura de prêmios que nossos artistas recebem. Então, tudo isso nos causa uma grande indignação. Essa fala não é uma fala proposital contra partido político, ou quem quer que seja, é uma fala para que haja liberdade e democracia no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.